Na nossa próxima palestra, você verá um aprofundamento sobre como lidar com o meio de pagamento em marketplaces, quais opções e caminhos viáveis para estar regulado e oferecer a melhor experiência aos sellers e consumidores. Para falar sobre inovação em pagamentos em marketplaces, nós convidamos ele, que é graduado em Sistema de Informação pelo Mackenzie e pós-graduado em Digital Business pela FIAP. Buscou na tecnologia uma forma de reinventar e digitalizar negócios e encontrou no Pagar.me a verdadeira flexibilidade para executar esse desejo. Fabrício Fazenda, Head of Solution Sales da Pagar.me. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui. Obrigado pela apresentação e pelo espaço. Como foi dito aí, eu trabalho hoje na Pagar.me. Estou aqui representando a empresa e vou falar um pouquinho sobre inovação em pagamentos. Beleza, obrigado. O palco é todo seu, Fabrício. Muito obrigado. Vamos lá, turma. Vou falar um pouquinho aqui sobre inovação em pagamentos. Acho que a ideia é a gente distribuir um pouquinho de conhecimento e falar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo no caminho do jogo para conseguir, enfim, no meio de pagamento, no cenário brasileiro relacionado a esse tema. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o fluxo financeiro de sua operação, como é que isso é para o marketplace, como é que isso funciona hoje em dia. Algumas alternativas, inclusive, para estar regulado em relação ao Banco Central. Vou aprofundar um pouquinho no tema super importante, que é pagamentos instantâneos. Vou falar um pouquinho como isso está no mundo, como é que está o PIX do Brasil. E aí a gente fecha falando um pouquinho sobre o que estamos vendo no campo de jogo para o futuro. Beleza? Vamos lá. Ficou um ponto super importante aqui. Vamos falar do fluxo financeiro de marketplace. Todo mundo sabe que o marketplace é um agregador. Ele é um player que anuncia produtos de terceiros na sua plataforma. Então, ele tem uma plataforma ali única e ele vai anunciar esses produtos de um seller, de alguém, na plataforma dele. Essa plataforma pode ser desde uma plataforma como um grande e-commerce, pode ser uma plataforma, por exemplo, um iFood, um Rappi, um Uber, que vai distribuir o produto do seller. A questão é, pensa que o usuário está ali em todo o fluxo. Então, ele selecionou o produto, tudo o que ele vai querer, fez o login, está na tela de checkout. Na tela de checkout, ele vai ter que executar uma parte super importante, que é o pagamento. Normalmente, até 2018, quando tinha essa parte do pagamento, alguém tem que receber esse dinheiro. Quem era responsável por receber esse dinheiro era o próprio marketplace, a própria plataforma. Então, a plataforma recebia esse dinheiro e fazia o repasse para o seller, para quem fosse, de fato, o recebedor final daquele valor. Só que isso gera um risco. Imagina o cenário onde a plataforma quebra. A plataforma vai à falência, tem um problema financeiro. O risco que isso é, para todo o mercado. Então, pensa que um e-commerce quebra, um marketplace quebra. Imagina quantos outros sellers e quantos empreendedores ele não leva junto com ele. Bacen percebendo isso ali em 2018, um pouquinho antes, mas em 2018, de fato, entrou para conseguir intervir nisso e falar opa, espera aí que eu vou arrumar o campo de jogo. Então, começou a fazer uma regulação para poder regular essa figura do intermediador de pagamentos. Isso saiu em 2018, oficialmente, e a partir daí, qualquer player que queira ser um intermediador de pagamentos tem que fazer várias coisas. As três principais eu listei aqui. Então, a partir do primeiro dia de operação, isso é muito importante, não é só a partir dos 500 milhões por ano. A partir do primeiro real intermediado, já tem que ter contrato com as bandeiras. Então, tem que ir lá na Elo, na Visa, na Master e nas outras e assinar contrato individualmente com cada uma delas. se homologar com elas e falar, olha, eu quero ser o intermediador, vai se homologar e fazer todo o processo. Também, a partir do dia zero, tem que estar pronto para trabalhar já com trava de recebíveis, que o Bacen também regulou e soltou diversos ciculares em relação a isso. E, em breve, com a registradora. Era para ter sido em novembro, virou fevereiro, agora está em junho. Mas a registradora vai chegar e vai mexer um pouquinho no campo de jogo também. Então, também tem que separar para a registradora a partir do primeiro dia que entrar, independente do volume. E aí, sim, se tiver um volume acima de 500 milhões por ano, por ano, transacionado e intermediado, tem que fazer a liquidação via SIP, que é basicamente na janela que a SIP ali informa, tem que fazer todo o envio de informações do que foi transacionado. Então, para hoje você intermediar pagamentos, você tem que fazer isso. É basicamente a regulação de subadquirente. Então, tem que ter esse fluxo. Ah, então, o único caminho, eu quero ser o marketplace, tenho que seguir tudo isso? Não necessariamente. Tem uma opção. Que opção é essa? O split de pagamentos. O split é uma alternativa para poder fazer tudo isso. O que é o split? Ele é um mecanismo que a partir de uma única transação do consumidor, então, ele pagou ali no cartão, no boleto ou até no Pix, você consegue, dentro dessa transação, informar o que a gente chama de regra de split. O que é a regra de split, basicamente? É onde o marketplace se informa para a gente, falando, olha, eu tenho aqui uma transação, por exemplo, de R$100. Desses R$100, é R$30 para o seller A, R$60 para o seller B e R$10 é do marketplace de comissão, por exemplo. E aí, ele manda essa regra para nós e a gente já paga diretamente para o recebedor final. Então, ele é uma alternativa para a regulação. Por quê? O fluxo do dinheiro ocorre diretamente entre uma entidade regulada, como o pagar-me é hoje, tem várias outras que são, e o recebedor, o seller que está na ponta, não tem um intermediador não regulado no meio. Então, isso simplifica o processo e reduz o risco. E aí, tem diversos benefícios. Primeiro, que você vai estar compliant com todas as regulações do Bacen. Segundo, que simplifica muito o processo de abrir um marketplace. Então, ao invés de você ter que ir lá, se regular, assinar contrato com a bandeira, chegou nos 500 milhões, passar, liquidar via CIP, só utilizar o split já resolve. Terceiro, fornece uma experiência muito melhor de vendas para o seller e até para o consumidor final. Então, o consumidor, ele faz uma transação só no cartão, não tem que ver vários lançamentos separados. Ele consegue ver isso consolidado e o seller também recebe consolidado todos os valores de vendas dele. Além de tudo, mantém a flexibilidade, a qualidade na gestão do marketplace. Então, muitos players acham que, ah, eu vou usar o split, mas eu perco a flexibilidade, vou perder a linha de receita. De novo, não necessariamente. Tem várias formas de uma subadquirente de um PSP conseguir compartilhar as linhas de receita e manter a mesma flexibilidade que esse player teria sendo uma subadquirente. Então, o split é uma excelente alternativa para quem quer abrir um marketplace e quer fazer essa operação, mas não necessariamente se regular. Falando um pouquinho do fluxo financeiro, vamos entrar um pouquinho nos meios de pagamento e nos canais. O que a gente vê no campo de jogo é os canais mais comuns que a gente vê no marketplace, considerando vendas online e vendas presenciais. No online, tem ali o site que a gente está acostumado a acessar, o e-commerce. Tem os aplicativos, que nem eu comentei, tem a Airfood, Uber, os topos aplicativos dos grandes e-commerce. Uma operação de call center que pode estar vendendo produto de marketplace e até um link de pagamento que é gerado para o consumidor e também consegue ter split. Tudo isso, obviamente, com split. Venda presencial, a gente tem ali a loja física, que pode sim estar vendendo o produto de marketplace. Tem também o marketplace em store, que o cliente consegue fazer uma transação inserindo o cartão, digitando a senha e essa transação já sai da maquininha com o split. Então, o split no mundo físico também funciona e existe super bem. E aí, os meios de pagamento que a gente vê, cartão de crédito e débito, que é super básico, comum, boleto e PIX. Boleto e PIX também tem com split. Então, também é possível fazer boleto e PIX com split. Falando de PIX, vou aprofundar um pouquinho em pagamentos instantâneos, que é um tema que está super quente. Vamos primeiro definir o que é o pagamento instantâneo no mercado. Em geral, o que é o pagamento instantâneo? Ele é um meio de pagamento que ele tem disponibilidade de uso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se for um sábado, 3h30 da manhã, quero transferir dinheiro, eu consigo. São transações rápidas. Então, sábado, 3h30 da manhã, transferir R$100, os R$100 chegam no sábado, 3h31 no máximo. Então, de fato, o dinheiro chega na hora. Ele tem, geralmente no mercado, uma ultrafacilidade de cadastro e simplicidade de usar. Então, você vai fazer sua chave. Sua chave pode ser um CPF, um CNPJ, pode ser seu e-mail, seu telefone, ou até outro dado que você queira. E também pode ser uma chave aleatória, uma chave gerada em alguém no seu nome. E uma facilidade de usar. Então, você vai escanear um QR Code, vai colocar a chave, a transferência acontece super rápido. E tem hoje no mundo 54 países que aceitam pagamentos instantâneos. Queria falar de três deles. China, Índia e México. Vou aprofundar um pouquinho. A China, ela foi a pioneira nessa forma de pagamento, com os super apps. Então, a gente vê ali o Alipay e o WeChat Pay dominando esse mercado. São monstros na China. Eles movimentaram, em 2018, quase 13 trilhões de dólares por esses meios de pagamento. Estima-se que mais de 50 milhões de microempreendedores usem o sistema e que cerca de 80% da população chinesa receba e movimente dinheiro por isso. Então, o Alipay e o WeChat Pay, eles são dois monstros na China. Dominaram o mercado. Eles foram pioneiros, de fato, nesse negócio com os super apps, os seus aplicativos, que você não faz só o pagamento, mas também você chama um táxi, paga o metô, que você pede comida, que você faz tudo dentro do aplicativo. O Rappi está indo muito nessa linha aqui no Brasil. O Rappi, a AMI, diversas empresas estão caminhando para esse lado. E a China foi a pioneira e conseguiu, de fato, movimentar um grande número de pessoas para esse meio de pagamento. Avançando um pouquinho, falar da Índia. A Índia lançou em 2016 e teve um crescimento exponencial. Esse gráfico aqui mostra o crescimento de pessoas, a linha vermelha, de usuários que foram entrando no sistema. E a barrinha azul basicamente mostra todo o número de transações que passou. Estima-se hoje que um a cada dois indianos estejam no sistema. Tem mais de 100 milhões de usuários ativos transacionando e mais de 41 milhões de transações diárias. Então, todos os dias tem mais de 41 milhões de movimentações financeiras que ocorrem ali no sistema. pegando um cara que é um pouquinho mais perto aqui da gente que é o México. O México lançou o COD, que é a Abrevatura de Cobrança Digital. Basicamente, QR Code, NFC, nada de novo, lançaram em 2019. Só que, desde então, eles tiveram menos de 300 mil contas ativas no geral. Uma adoção muito pequena. E apesar, inclusive, de ter incentivado, ter lançado propaganda e ter facilitado, papel moeda no México ainda cresceu quase 23% desde então. Então, rola um movimento inverso. O que o pessoal acha que aconteceu foi tem cerca de 31% da população mexicana que é desbancarizada, são 40 milhões de pessoas. Compará-lo com o Brasil, o Brasil chega de 29. Então, cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil não tem conta em banco. E o pessoal acha que esse foi um dos problemas que incentivou para o pagamento instantâneo não ser tão bem adotado no México. É uma barreira que a gente pode ter que superar o Brasil, embora os números sejam muito bons. Falando de Brasil, no Brasil nós temos o PIX. O que é o PIX? O PIX é um meio de pagamento instantâneo que é regulado pelo Bacen. Ele foi lançado em novembro de 2020. Ele segue a mesma métrica do mercado. Operação 24 por 7, envio de fundos de forma imediata e uma experiência super facilitada para o consumidor. Então, sábado, 3 e meia da manhã, quero fazer um pagamento, o dinheiro cai na hora, funciona da mesma forma que o mercado. Ele já tem uma média de 133 milhões de chaves cadastradas em janeiro. Ele tinha essa média. Então, assim, teve uma adoção muito forte, muitas chaves cadastradas. A chave, mesmo padrão, pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail, o telefone, qualquer informação que seja relevante, pessoal ou sua, é possível de ser cadastrada no PIX. Foram movimentados mais de 203 bilhões de reais nos dois primeiros meses. Então, já é um montante super relevante. Já tiveram vários estudos que o PIX já superou o número de TED e DOC nos bancos. Então, está muito relevante no mercado e ganhando cada vez mais relevância. E aí rola uma dúvida que é, vai continuar crescendo ou vai ter uma barreira em algum momento que vai estancar e vai parar de crescer? Essa é uma dúvida que o pessoal tem. O lado positivo é o Banco Central está com uma agenda muito, muito forte. Já vem de uma agenda há muito tempo, mas está com uma agenda super forte voltada para o PIX. Então, lançou o PIX e está realmente ganhando tração, ganhando força para conseguir divulgar ainda mais esse meio de pagamento. O ponto legal do PIX é é possível utilizar PIX com split. Então, ele é ideal para a sua operação de marketplace. Ao invés do seller ter que receber cartão de crédito vou receber por este meio de pagamento. Agora, boleto e PIX vai cair de outra forma em outros períodos e em outras datas. O marketplace consegue centralizar essa experiência do seller num lugar só, numa forma única e conseguir facilitar muito a vida, a gestão e a conciliação do seller. Então, existe o PIX com split, isso facilita muito e ajuda pra caramba o processo como um todo. Então, esse é basicamente o cenário de pagamentos instantâneos dos países do mundo e no Brasil. Fala um pouquinho agora na parte final o que a gente está vendo no campo de jogo e no futuro. Como eu comentei, o Banco Central está investindo muito justamente no PIX, em como é que divulga mais o PIX e traz mais funcionalidades para esse produto. Então, uma coisa que está no roadmap é o saque PIX, por exemplo, que é super legal. Você pode chegar numa padaria, numa banca, num restaurante e pegar em dinheiro o valor e fazer um PIX em troca. Então, o Banco Central quer regular isso, quer simplificar esse processo, que é meio que, essas aqui são as regras do jogo para conseguir fazer um saque em PIX. Isso aí é muito bom, porque emula um pouquinho o sentimento que o pessoal tem de poder fazer o saque de uma conta bancária, de uma conta digital. Um outro modelo super importante é o PIX agendado. E a ideia aqui é tentar simular um modelo para recorrência. Então, você tem que pagar ali meu seguro, meu Netflix, meu Spotify mensalmente, eu consigo agendar um PIX que, olha, no dia 13 de abril vai cair um PIX de R$50 nessa chave aqui, que é a do Fabrício, e aí eu vou fazer a cobrança. Então, isso facilita bastante. E trabalha muito bem com o PIX garantido, que basicamente é um mecanismo de que vai tentar emular um pouquinho o cenário do cartão de crédito. Então, permitir eventualmente fazer um parcelamento e garantir que aquele PIX que vai ser agendado para, por exemplo, 13 de abril, de fato vai ter saldo, já vai segurar um dinheiro ali para conseguir segurar. Uma baita complexidade, o Banco Central está discutindo muito a regra do jogo aqui, mas é uma ideia que tem e que faz muito sentido. Avançando, PIX por aproximação, o básico, vou chegar em uma maquininha ou em um outro celular, vou encostar meu celular e ali eu faço um PIX junto com o NFC para poder fazer uma transferência, transferência similar ao que nós vemos com as carteiras digitais, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, entre várias outras. PIX Offline, acho que é o último ponto que o Banco Central está olhando para o PIX, que é, nem todo mundo, às vezes, vai ter internet, você pode estar em uma reunião que tem pouca adoção de internet, pouco sinal. Como é que eu faço o PIX mesmo nesse lugar remoto? Então, preciso conseguir fazer isso. PIX Offline busca resolver isso, uma baita complexidade para o e-commerce como um todo tem, mas tem uma missão de resolver isso. E, por fim, saindo um pouco do PIX, que é a agenda mais forte, tem o Open Banking. O Open Banking é um negócio que está vindo para poder, de fato, revolucionar. Já é muito forte na Europa, a gente tem a PSD2 que saiu lá já há algum tempo e regulou esse negócio. E aqui no Brasil, o banco está trabalhando forte nisso. O que basicamente é isso? Qual é o cerne do Open Banking? Identidade. Então, a identidade é sua, o dado é seu e você consegue pegar esses dados e levar para onde você quiser. Então, por exemplo, eu tenho todo o meu histórico de conta bancária no Itaú. Se amanhã eu vou para o Santander, eu não preciso começar do zero com uma folha branca. Eu consigo carregar esse histórico comigo, levar para o Santander e aí eu vou ter acesso a crédito, a conta, a todos os dados, a todos os serviços, de acordo com os dados que eu consegui levar para eles. Então, o Open Banking, ele vem para poder regular isso, de ter a troca de arquivos para API, ter a troca de informações para poder simplificar o dado e centralizar ainda mais o usuário. Então, isso é um pouquinho da agenda do que a gente está vendo para o futuro, de novos meios de pagamento e de inovações que o Banco Central está olhando. Para o fim, para fechar, queria fazer um convite. Nós temos aqui no Pagar.me diversas formas de apoiar os e-commerce, os marketplaces na operação deles, a simplificar a forma de receber pagamentos. Nós estamos com o time completo aqui nas salas e disposto a conseguir tirar dúvidas de qualquer ponto da apresentação, mas também dos nossos produtos e serviços. Então, faço o convite para todo mundo para poder vir conhecer nossos produtos e trabalhar junto com a gente nesse mercado. Muito obrigado, pessoal. A gente ainda não sabia, o Pix é o assunto do momento, a gente só fala disso e é muito legal você trazer isso já com a integração do Marketplace para a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!